seu pé de quiabo vai crescer e ter 50 quiabos com esse adubo aqui que nós vamos aplicar agora e eu vou ensinar para você, fiz essa aplicação bem generosa e olha aí gente, o tamanho que está as folhas desse pé de quiabo olha isso aí, para você ver como a planta está bem cuidada sem praga, sem folha enrugada, sem amarelo e olha aí, saindo mais folha nova e vai já produzir aqui gente, e vai ser muito quiabo aqui dentro olha aí, e olha o tamanzinho do pezinho gente, tem da base de dois palmos de altura mas olha como ele está lindo, porque eu uso esse adubo, eu botei aí, está com uns 8 a 10 dias que eu coloquei e vim colocar de novo, e agora eu vou ensinar para vocês isso se tem um pé de quiabo, está feio, amarelado, não desenvolve, está aqui pega um recipiente assim, coloca aproximadamente 1 kg de esterco de gado, bem curtido você vai deixar esse adubo aqui afermetando, soltando litrogênio, cálcio, potássio, tudo para a sua planta você deixa ele afermentando aqui gente, dentro dessa água, uns 3 dias com 3 dias você vem e faz a rega, como eu ensinei netinho não tem um quiabo, pode aplicar em qualquer outra planta se você tem um quiabo, está feio, amarelado, pode aplicar olha aí gente, que coisa mais linda aqui eu vou plantar inclusive até mais pé, para trazer mais vídeo aí para vocês então gostou do vídeo, compartilha e me segue aí para mais vídeos